Deixa eu te contar a história do motorista por aplicativo que pegou dois passageiros e no meio da corrida ele parou o carro e foi pra cima dos passageiros, não quis nem saber. Sabe qual que é o problema? Esses passageiros são sem vergonhas. Estes não valem nada. Mas parça, como é que você fala isso, rapaz? Não, são dois assaltantes. Eles até pegaram a carona por aplicativo. Eles até entraram pra pedir a corrida, mas usando um CPF falso, que não era deles. Isso é de Itaquera, Zona Leste da capital paulista. No meio do caminho ele percebeu que a arma que os bandidos estavam usando não era verdadeira. Ele não quis saber. Vai botar os dois pra correr, João. É verdade, Passaia. Ele pôs os dois pra correr. A gente nunca recomenda a reação, Passaia. Nunca recomenda. Mas quando dá certo a gente fica tão feliz e aplaude, viu, Passaia? Então você vai aplaudir agora, balança. A Câmara de Segurança flagrou a briga entre o motorista de aplicativo e os dois criminosos para evitar o assalto. O vídeo mostra o carro parado no meio da rua. O motorista está na direção de seu veículo e abre a porta do carro. Ele tenta sair, mas é segurado por um dos suspeitos. Dá pra ouvir a discussão entre a vítima e os criminosos. Eles entram em luta corporal dentro do carro. O comparsa que está no banco do passageiro desce do veículo e vai até a porta da frente. Ele segura a porta enquanto acontece a briga. O assaltante se joga pra frente e agarra a vítima. Na sequência, o criminoso tenta tirar a vítima de dentro do carro pelo lado do passageiro. O motorista consegue chutar a porta e sair do veículo. Um dos criminosos corre e dá a volta no carro. A vítima fecha a porta e vai atrás do suspeito. Enquanto um corre em círculos, o outro tenta sair por uma das portas, mas fecha rapidamente pra desviar de um chute da vítima. O assaltante, então, sai pelo outro lado e é atingido com uma voadora nas costas e os dois suspeitos correm. O motorista passa a xingar os criminosos que fogem do local. A vítima recupera seu boné que estava caído na rua e passa a procurar algo dentro do veículo. O vídeo termina na sequência. Foi essa câmera de monitoramento que flagrou a hora em que o motorista reagiu ao assalto aqui em Taquera, zona leste de São Paulo. O carro estava parado exatamente aqui. Os criminosos estavam dentro do veículo porque se passaram por clientes e anunciaram assalto no meio da corrida. Tudo leva a crer que esse motorista só reagiu quando percebeu que os suspeitos não estavam armados. Uma outra câmera mostra que assim que começa a luta entre a vítima e os criminosos, um segundo motorista, a poucos metros de distância, sai de sua garagem e pode também ter assustado os criminosos. Tem um escadão que dá acesso aqui para uma outra rua. Então, eles assaltaram esse motorista de aplicativo e aí desceram aqui por essa rua. Claro, é um lugar onde eles conseguem fugir facilmente. Tá perigoso. Tá perigoso. Tem alguns locais que é mais perigoso, né? Perto da radial ali, eu sei que a pessoa é mais assaltada. A senhora já foi assaltada alguma vez? Já, já fui. Já foi assaltada? Mais de uma vez? Não, só uma vez só. É. Meu marido também. As imagens devem ser enviadas para a polícia para tentar identificar e prender os suspeitos. Vem aqui, ô s***. Vocês estão escobede. A coisa tá tão feia que o difícil é você encontrar alguém que nunca sofreu uma tentativa de assalto ou um assalto aqui em São Paulo. Não é fácil mesmo.